Vamos lá ao 44, então o 43 termina com os detalhes, os detalhes do templo, dá mais alguns detalhes, do altar e tal, que era um local importantíssimo do templo, ali acontecia o sacrifício, o sangue era queimado ali, molado ali, e ele é fundamental. Alguns até enxergam neste templo ideal a figura de um homem ali, colocam lá os bracinhos, as pernas e tal, é interessante isso daí, não tem nenhum significado, mas é interessante porque o centro deste quadrilátero é o altar. E terminando isso, onde foi iniciada esta visita, esta visão de Ezequiel, então começa agora o 44 falando sobre as reformas do ministério do santuário. Ah, então, importante o local? Importante o local. Detalhes? Detalhes. Num alto monte, padrão elevado de Deus? Padrão elevado de Deus. Sem a presença agora Deus serve para alguma coisa? Não serve para nada. Então, Deus inunda com a sua presença. E agora ele diz assim, agora vamos falar sobre aqueles que vão trabalhar e vão ser os intermediários, aqueles que vão ensinar o povo, aqueles que vão aceitar o sacrifício e vão viver disso. Então, aqui é uma lição muito grande da exclusividade do trabalho. Se você é engenheiro, advogado, professor, construtor, marceneiro, piloto, sei lá, trabalha em restaurante, trabalha em casa, que tem muito trabalho em casa também, não importa, não importa nada disso. Se você não viver 24 horas o ministério de Cristo, se você não viver 24 horas o cristianismo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deus diz assim, você tem que viver 24 horas. Agora eu tenho um povo exclusivo, são os levitas, que vão trabalhar lá dentro, os príncipes e tal, que vão trabalhar ali dentro, os curadores e tal, vamos falar da porta oriental. Fica fechada porque Deus entrou ali, ninguém mais entra, só Deus entra ali. Lugares específicos, onde algumas coisas deveriam acontecer, a porta permanecerá fechada, diz o verso 2. Diz o verso 2. Então, vamos ver aí, você vai trabalhar lá? Então, quais são as suas qualificações? Dos ministros do santuário. Ele vai falar uma coisa aqui, que aparentemente é discriminatória, mas não é se a gente for entender direitinho. Olhei, eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Se a casa é do Senhor, a glória do Senhor enche a casa. Se a sua casa é a casa de um cristão, a glória de Cristo tem que encher a sua casa. Você, como cidadão do reino de Deus, deve viver no lugar onde você vive, com a glória do Senhor, o ambiente do Senhor. Eu gosto muito de um livro chamado Lar Adventista, um livro Lar Sem Sombras também, como foi traduzido, mas que diz que o Senhor gosta de estar presente em nosso lar. E nós devemos convidá-lo para assumir a liderança do nosso lar, para estar ali, para estar conosco. Então, diz assim, ouve, note bem, verso 5, a glória do Senhor está aí, hein? Olha aqui, a glória do Senhor está aqui, e vocês já no passado fizeram tantas coisas erradas, lá no passado vocês queimaram incenso, e queimaram sacrifícios, e fizeram sacrifícios aqui para outros deuses, fora daqui até fizeram sacrifícios humanos de filhos. Olha, nada disso pode acontecer neste templo ideal, com Israel ideal. E como isso não foi possível também, o templo ideal não foi construído. Então, note bem, cuida as leis, observe as leis que eu estou dando aqui, quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Quer dizer, no templo, para o exercício da função, atentem, só podem entrar ali pessoas que estão consagradas a Deus. E diz assim, o estrangeiro não pode, por quê? Bom, aqui a gente pode fazer uma ligação com Canaã, e o que acontecia em Canaã, e o que aconteceu em Canaã. Deus disse, não fique com ninguém desse povo. Esse povo deve desaparecer, porque eles vão influenciar vocês, não se casem com esse povo. Mas o que o povo fez? O povo Israel, ou foi, se casou com o povo, fez com que alguns fossem seus escravos. E os deuses desse povo, ou digo melhor, destes povos, os deuses começaram a ser os deuses do povo de Israel. E ele disse assim, olha, nenhum estrangeiro vai trazer Deus para cá, um Deus para cá, porque eu sou o Deus de Israel. Os ídolos adorados, vocês introduzem, verso 7, porquanto introduziste estrangeiros em circunciso de coração. Então, o que é circuncidado de coração, pode, né? Claro que pode. O incircunciso de coração estrangeiro é que não deve ministrar no templo. Só deve ministrar no templo aquele que crê que a glória do Senhor encheu o templo. Que o Senhor está num monte alto e elevado, tem altos padrões. Só esse. Por quê? Porque se eles entrarem, vão profanar, diz aqui o verso 7. O verso 8 diz assim, constituístes em vosso lugar, estrangeiros. A função que eu dei para vocês, como levitas, sacerdotes, vocês deram para os estrangeiros, e eles trouxeram os deuses deles. E que procuração é essa? Eu não passei procuração para ninguém falar em meu nome? De jeito, então, os estrangeiros não devem entrar. E aqui faz essa questão, nenhum estrangeiro idólatra deve entrar. para manchar o meu templo, como foi manchado aí no passado. Coisas horríveis aconteceram ali. E vocês até sacrifícios humanos fizeram. Coisa horrível. Esse templo é meu. Até os capítulos anteriores aqui, vão colocar plantas nos meus pés ali. E eu encho todo o templo. Então, quem for trabalhar comigo, tem que saber que as coisas são santas. Então, vocês, sacerdotes, sabe o que vão fazer? Os sacerdotes que foram, que até foram, que não cumpriram, mas são da linhagem, vão ficar de guardas na porta. Vão ter um outro tipo, outro tipo de trabalho. Vão ficar com guardas na porta. Vocês não vão entrar mais para ministrar. E quem ministra? São os sacerdotes. Aí o verso 15, do 15 ao 27, tem os deveres. Mas logo de cara aparece Zadok. Os filhos de Zadok. Levitas, filhos de Zadok, serão os que vão executar. O meu trabalho dentro do templo serão os sacerdotes, sacerdotes, porque vocês não queimaram nem a gordura, nem o sangue. Vocês fizeram do seu jeito. Meu querido, minha querida, só tem um jeito. Eu gosto muito. O Gilvan, meu amigo querido, o Gilvan Correia, trabalhamos juntos por muitos anos. Ele tinha uma frase que ele dizia assim, não tem jeito errado de fazer a coisa certa. Tem que fazer certo. Não tem jeito. Vai fazer errado para fazer a coisa certa. Aplique isso em tudo. Em tudo. Pagamento de imposto, tudo. Não tem. Então eu vou escolher. Diz a Zadok que é Levita. Os meus sacerdotes, os filhos dele. Vão começar um novo sacerdócio. Porque aquele ficou todo corrompido. Eles, verso 16, entrarão no meu santuário e chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Deus precisa de pessoas que estão dispostas a cumprir as suas prescrições. Ah, mas então eu tenho que ser um robô? Não, não. Porque são as melhores. Se você em sã consciência olhar para as prescrições de Deus, você vai dizer, é, realmente. Tinha que ter passado por isso mesmo. É isso. É assim que funciona. Então, sacerdotes têm deveres agora. Vão trabalhar dentro do ato, mas tem que ser da linhagem de Zadok. E aqui fala sobre as vestes, verso 19, verso 20. Não usarão outras vestes para que com as suas vestes não se santifiquem o povo também. Então, eles não podem andar com as vestes que são usadas dentro do templo, fora do templo. E aí vem, verso 20. Não raparão a cabeça. Quer dizer, vão deixar crescer o pelo, o cabelo. Nem deixarão crescer o cabelo. Então, médio, né? Antes, como convém, tosquearão a cabeça. Simples. Não rapar. Aqui na cabeça há proteção. O cabelo há proteção, né? Nenhum sacerdote beberá vinho. Tem que ter a mente lúcida. O vinho pode estar fermentado. Naquele tempo tinha essa questão do vinho. A palavra hebraica para vinho não faz distinção entre o que é fermentado e o que não é fermentado. Mas não beberá vinho. Até no dia de Jesus, o vinho era usado para purificar a água. Por isso que Paulo fala a Timóteo, bebe um pouco de vinho, coloca um pouco de vinho na água para purificar. Não tinha cloro naquela época. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada. Mas tomarão virgens da linhagem da casa real ou viúva de sacerdote. Por quê? Porque elas entendem. Elas sabem como deve ser a função. Não se case com uma estrangeira que não vai entender o sistema. o ritual de santuário. Poderá colocar tudo a perder. O meu povo, a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Vocês serão instrutores do povo. Não serão só intermediadores. Vocês serão instrutores do povo. Então essa era a ideia para o tempo ideal. E o que os rabinos faziam? Eles também orientavam o povo. Depois de ser ele purificado, contar-se-lhe a sete dias. Então aí vai falar um pouquinho sobre se ele passa perto de uma pessoa morta. A questão de purificação. Aqui, né? Eles vão servir para julgar as pessoas. Quem tiver um problema, quem tiver uma contenda, eles vão receber a apresentação. Eles vão fazer, aliás, a apresentação da oferta quando forem realizar o seu trabalho. Então, como dar para Deus o mais importante? Porque agora o finalzinho vai falar que os sacerdotes levitas não têm herança. Deus é a herança deles. Eles não têm terra. Eles não plantam. Porque eles vivem do evangelho. Na pregação. E quem vive do evangelho deve ser sustentado pelo evangelho. Não lhes dareis possessão em Israel. Eu sou a possessão deles. E eu sou a herança deles. Então, nas ofertas de manjar, eles vão tirar uma parte. Vão comer das ofertas. O melhor de todos os primeiros frutos, verso 30, de toda espécie, toda oferta serão de sacerdotes. O melhor. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesma haja morrido ou tenha sido dilacerada de aves. Então, ela tem que ser morta para o sacrifício. Não morreu de doença, então vamos comer. Não. Ou morreu de velhice, também não. Ou foi dilacerada pelos animais, não vou comer. Só aquele animal que for propositalmente usado. Que oferta você está dando a Deus? Qual oferta que presta para Deus? Você está dando lá quando sobram as últimas moedas. Isso quer dizer que o seu coração não tem Deus em primeiro lugar. Porque o primeiro lugar tem que ser de Deus. a oferta da sua vida, do seu tempo, dos seus talentos, dos seus recursos deve ser direcionada a Deus. Vamos orar? Pai bondoso, nós te agradecemos por essas características e nós somos chamados a sermos sacerdotes hoje. E o Senhor nos emboa com esta visão clara, majestosa da tua grandeza. que possamos ser apoiadores teus na pregação do evangelho. Fica conosco, dá-nos a alegria da tua palavra, de estarmos juntos aqui. Em nome de Jesus. Amém.